A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. A CIDADE NO BRASIL Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah 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 Hito ou urag았는데 fita? Vamos orarって moraou esta? Rumi o cutasa na ai aia e re 알�rede-cara Uag Sephora As pessoas estão falando A pessoa que está ficando Não se acertar A pessoa que está ficando Não tem nada A pessoa que está ficando A pessoa que está ficando Não tem nada Você é eu Eu não tenho nada Como você está ficando Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu tenho tudo que eu não posso pensar Não posso pensar em meu coração Não posso pensar em seu coração Quando eu estou aqui Você não pode pensar em seu coração Eu estou aqui em seu coração Amém. Amém. 瞳とし考えた たまこすりながら 瞳とし考えた たまこすりながら Amém.